Quando você não percebe, você não percebe, quando o cega Quando o cega, você não percebe, quando o cega Quando o cega, você não percebe, quando o cega Quando o cega, você não percebe, quando o cega Quando o cega, você não percebe, quando o cega Quando o cega, você não percebe, quando o cega Quando o cega, você não percebe, quando o cega